Então, acompanhem lá, vejam no site da United States Justice Foundation, eles estão acompanhando isso aí muito bem. Porque se não fossem essas entidades que se dedicam a pesquisar essas coisas, divulgá-las e lutar contra esse tipo de abuso de poder, nós não estaríamos nem sabendo o que se passa. Porque se você for depender de mídia, hoje estou dizendo para vocês, a mídia mudou de natureza. Nos Estados Unidos, quem controla a mídia inteira são seis grupos empresariais. Seis! Isso quer dizer que basta seis pessoas estarem em acordo, quer dizer, um sujeito telefona para cinco, e está decidido o que o povo vai saber e o que ele não pode saber. Foi assim que conseguiram esconder, por exemplo, essa questão dos documentos falsos do Obama, estão escondendo até agora. Você tem pelo menos metade da população americana que não sabe disso. Então, pior, os que sabem, sabem através ou de um site, ou de uma associação, ou de um movimento político. Então, essas informações não adquirem fé pública. Porque fé pública é só através dos meios de comunicação de massa que atingem toda a população ao mesmo tempo, de modo que todos fiquem sabendo a mesma coisa e cada um fique sabendo que os outros estão sabendo a mesma coisa. O que é a condição indispensável para um debate. Só existe debate quando todas as partes envolvidas dispõem das mesmas informações e estão conscientes de que o outro lado também tem acesso às mesmas informações e só que as interpreta diferentemente. Então, você, partindo de uma base de fatos que é comum e que é publicamente conhecida, você arma o debate em cima. Sem isso, não há debate. Então, como as informações fundamentais não aparecem na grande mídia, então elas não adquirem fé pública. São só grupos e pessoas que sabem daquilo. Então, você não pode criar um debate público em torno daquilo. Você não pode discutir isso no New York Times, porque se você vai levantar esta questão do New York Times, você tem dois anos de informação faltantes. E você não pode, no curso de um debate, mesmo que eles te, vamos dizer, vão entrevistar aqui um fulano, e ele chega lá e ele fala deste projeto de controle da internet, por exemplo. Só que ele não pode, no espaço de uma entrevista de 20 minutos, dar todas as informações faltantes que deveriam ter saído ao longo de meses e meses. Então, o sujeito entra no debate com total desvantagem. O outro lado está falando de coisas que todo mundo sabe e, portanto, os argumentos dele adquirem aos ouvidos do público uma credibilidade imediata baseada na fé pública das informações com as quais ele conta, as informações nas quais ele se respalda. E o outro lado, não. Ele teria que dar o argumento e mais as informações faltantes, tudo ao mesmo tempo. Eu mesmo já fiquei nessa situação. Por exemplo, quando eu digo aqui, olha, no tempo da ditadura, houve uma ascensão social maior do que nos últimos anos. Olha, eu digo isso porque eu estudei. Então, eu tenho as informações e sei que a coisa foi assim. Só que é o seguinte, essas informações nunca apareceram na mídia. Ao passo que o oba-oba, em torno do fome zero, etc., está na mídia o tempo todo. Então, se vai fazer um debate, vou debater com o seu Bertone, embora o seu Bertone seja um analfabeto, ele entra no debate com uma vantagem. Os argumentos que ele diz se respaldam em informações que todo mundo tem. Ao passo que eu tenho que dar os meus argumentos e mais dois ou três ou dez anos de informações faltantes, num espaço de dez ou quinze minutos. Então, a coisa é moldar... Quem controla o fluxo de informações, controla o fluxo dos debates também. E isso é justamente o que isso chamou a técnica da espiral do silêncio. Quer dizer, você reduz uma facção, um partido, uma corrente, uma pessoa ao estado de mudez. Porque ela não pode nem começar a se explicar. Porque todas as informações em que se baseariam os argumentos dela estão faltantes. E não pode... Veja, um lado entra falando com base em informações que todo mundo já conhece, que está cansado de repetir e que toma como verdadeiras. O outro lado entra com informações novas que ele tem que comprimir em dez minutos e que em dez minutos não pode adquirir a credibilidade das informações que foram repetidas ao longo de meses. Então, aquilo que a gente fala soa estranho. E quando soa estranho, sempre aparece algum idiota de um Bertone ou outro para dizer, ah, isso é chocante, isso é absurdo. Por quê? Porque ele raciocina baseado na mídia. E não na informação especializada que ele, como historiador, teria a obrigação de ter. Então, no Brasil, vamos dizer, um debate... Não há diferente de debate popular e debate erudito, porque não tem erudito. Você entra na Universidade Brasileira, está cheio de Bertones lá. Então, Bertone, ele lê a Folha de São Paulo, ele ouve o Globo, ele acredita naquilo. E raciocina baseado naquilo. Por exemplo, quantas vezes vocês viram, na TV brasileira, documentários falando de atrocidades americanas no Iraque ou até no Vietnã, etc, etc. Bom, quando você vai somar o número de vítimas, é irrisório em comparação com outras guerras. E quantas vezes vocês ouviram falar, por exemplo, de atrocidades chinesas no Tibete. Os chineses mataram um milhão de pessoas no Tibete. Os russos mataram um milhão de pessoas no Afeganistão. Você nunca vê essas imagens. Então, quando a gente chega e diz, olha, se você for ver violência comparativa, os americanos comparados com qualquer outro governo de uma potência grande, são um doce de coco. Está certo? Então, só que a comparação, você entra no terreno da comparação com uma perna a menos. Você tem os argumentos, mas as informações estão faltando. Você tem que rapidamente transmiti-las. Então, você está ali armado de informações novas, inéditas e chocantes. Você sabe que a maior parte da população, naquele momento, não vai acreditar. Precisaria de anos para acreditar. Como? Vocês precisaram de anos para acreditar no Foro de São Paulo. Quer dizer, depois de eu repetir durante 16 anos, acabaram acreditando. Só que quando acreditaram era tarde. O Foro de São Paulo já dominava metade da América Latina. Mas no começo, quando eu falava de Foro de São Paulo, sempre apareceu algum Bertone para dizer Ah, mas isso é chocante. Ele vem dizer coisas absurdas. Você está entendendo? O controle do fluxo de informações é a maior arma política que existe. E hoje em dia, esse controle já está estabelecido de maneira muito firme. No Brasil, a esquerda dispõe do controle completo do sistema de mídia desde o tempo da ditadura militar. Você não tinha um único jornal que fosse dirigido por gente de direito. Para não dizer que não tinha nenhum, tinha a Folha da Tarde, que era a edição vespertina da Folha, que era um jornaleco que vendia 2 mil exemplares por dia. Ali tinha dois caras que eram o puxa-saco do governo, dos quais eu era inimigo pessoal, aliás, que era o Sérgio Paulo Fred, Antônio Árion Júnior. Eram os únicos direitistas que tinham na direção de jornais na época. O Renan, o resto da esquerda, controlava tudo, 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 tudo. E já naquele tempo, dentro do tempo da ditadura, eliminava e boicotava as vozes da direita que tinha lá. Pois nunca lá o Gustavo Corção no Globo, porra. O Luiz Garcia não se gabou publicamente e nós conseguimos tirar o Gustavo Corção. Isso foi no tempo da ditadura, porra. Então, quer dizer, vocês têm 50 anos de informação selecionada com base nos interesses da esquerda e vocês se alimentam disso e se acreditam. Ora, eu também, se não fosse ter estudos mais especializados, também acreditaria. Só que eu vou estudar e fico sabendo outras coisas que vocês não sabem. Só que eu entro aí com desvantar, porque as minhas informações são novas e não têm credibilidade pública automática. Então, daí sempre aparece algum Bertone escandalizado mostrando a sua incultura. Porque o povão não tem acesso a essas informações. Mas você, como historiador, rapaz, você teria a obrigação de ter acesso. Então, vamos perguntar, porra. Ah, quantas biografias de Francisco Franco você leu? Nunca nenhuma. Eu li algumas. Se pedir para você, me dê aqui o nome de 10 historiadores da Revolução Espanhola. Você não sabe, não sabe. Você não sabe nenhum. Então, é claro, você raciocina com base em informações de mídia. Informações de mídia popular. Eita vida. É duro, né? Eita vida. 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 Eita vida.